Bom dia pra vocês! Bom dia, galera! Estamos aqui de volta agora nos nossos passeios em Santiago E dessa vez a gente vai conhecer alguns lugares assim um pouquinho mais afastados do centro da cidade E são lugares que a gente não conhece ainda São bem bonitos, né? Lugares maravilhosos Geralmente são espaços abertos Então a gente tá num dia também ensolarado super bonito E vai ser muito legal visitar A gente acabou de chegar aqui no Parque Bicentenário Esse é um parque muito legal que tem aqui em Vitacura Que é um bairro nobre, assim, da cidade E ele era uma grande área, gente, que não tinha nada Eles fizeram um paisagismo Ficou um parque público muito maravilhoso Grande, com vários espaços pra gente conhecer E muito usado também aqui pelo pessoal que mora Os chilenos que estão aqui em Santiago O parque é bem grande, então a gente vai andar bastante aqui Tentar achar alguns spots legais Alguns pontos pra gente poder fazer imagens E também conhecer o parque, né? Eu acho que tem uma coisa que eu sinto, acho que a Paula também, né Paula? Que quando a gente chega numa cidade A gente sempre pensa assim E se a gente morasse aqui, como que seria? Se eu morasse nessa cidade, será que seria legal? Eu acho que passear nos parques é uma das formas de você sentir a cidade Tem muita gente passeando com o cachorro Parado, escrevendo coisa no banco São coisas que as pessoas que moram aqui fariam, né? Seriam passear dentro dos parques Coisa que a gente faz na nossa cidade, a gente fazia em São Paulo No Ibirapuera E eu acho que é um passeio super gostoso E agradável de fazer A gente veio a pé mesmo Demorou uns 20 minutos Tanto que daqui vocês conseguem ver o Sky Costaneira Sim O nosso hotel é ali no mesmo quarteirão, né? E é um prédio icônico daqui, né? De Santiago É o maior da América Latina E a gente vai mostrar ele pra vocês ainda nesse vídeo Ainda vamos no Mirante que tem lá Que é sensacional Apesar de ter duas avenidas bem movimentadas aqui do lado É muito silencioso É, né? Tá silencioso mesmo Bem um refúgio mesmo, no meio da cidade Um refúgio Todo isso que tem aqui em volta Essas montanhas que a gente tá vendo Fazem parte do parque metropolitano Onde fica o Cerro São Cristóvão Pra você ver o tamanho desse negócio Que tá no primeiro vídeo de Santiago Que a gente postou Tá no primeiro vídeo E o Cerro São Cristóvão está longe Ele não tá perto, né? Se vocês terem noção do tamanho que é Esse parque metropolitano É tudo o mesmo lugar aqui também Então, vamos dar uma volta aqui, Daniel Fiquei sabendo que tem algumas lagoas Algumas coisas legais pra ver E eu quero mostrar isso pra todo mundo Vamos lá Olha que bonitinho Tem um parque só pra pet aqui Todo gradeado Com alguns brinquedinhos de agility Gente, é impossível a gente não lembrar Do look da trip Eu só tô imaginando o que cada um faria Mas muito bonitinho E acho que tá tudo novinho, né? Tudo bem organizado Tudo limpinho também Bem legal Que isso? Banheiro público Mó arrumado Não é? Parece de shopping Parece de shopping De graça Impressionado Gente, o Chile É um país super seco, né? Então é legal vocês cuidarem bem da hidratação Tanto beber água Quanto da boca, sabe? Assim, do corpo O que eu mais senti aqui Foi a minha mão ficando seca A pele da mão Chega a começar a coçar assim Querer trincar Principalmente nos dias Que a gente tava lá Em Vale Levado No gelo Mas na cidade também Então Já andem sempre com hidratante aí Pra vocês passarem alguma parte do corpo Se precisar Protetor de boca também Bem no meio do parque, galera Tem um cafezinho Que é assim Nem tem cadeira e mesa Pra você sentar, não A gente combinou Que a gente não vai almoçar hoje Então O que tinha de mais rápido lá E prático E sem carne Era uma média luna Tá boa essa aí? Mais ou menos Média luna é na Argentina, né? Não é no Chile É, mesmo que eu se compre a coração no Brasil Polêmico Mas eu não gosto Então Mas vai servir aqui Um carboidratozinho E um cappuccino Pra gente poder Aguentar até a hora Do nosso jantar Que o jantar vai ser especial hoje Então a gente vai só Só lanchar agora Até o jantar Então Tchim, tchim aí, ó Tchum Bom lanche A gente vai agora Numa lagoa Que é uma das partes Mais famosas desse parque Então vamos lá ver Se ela é bonita mesmo Vamos Tchim, tchim aí Tchim, tchim aí Tchim, tchim aí Tchim aí Da onde vem a ração que a moça pegou, olha, custa 200 pesos, já pode pegar a ração aqui, pra poder alimentar o cisne. Legal, já dá a comida própria. É, o passarinho tava comendo também, acho que deve ser a mesma coisa, né, mas é legal que pelo menos a gente não tá dando biscoito pra eles, né, tem a ração, a gente já tá melhor. Então aqui termina o nosso passeio no parque, eu achei ele muito lindo, muito agradável também. Vibe super legal também. Super legal, ele ainda tem um restaurante aqui na ponta, quem quiser vir, conhecer, um dia almoçar, o restaurante é bonito, a comida é boa, não sei, mas bonito é. A gente vai sair daqui agora pro nosso próximo passeio aqui em Santiago, que é num lugar bem mais distante, então nós vamos até chamar um Uber aqui, porque vai ser mais fácil do que a gente transporte público, que é o Templo Bahá'í. É Bahá'í que fala, Daniel? Não sei o nome certo, mas deve ser. Beleza, Templo Bahá'í, bora lá. Bora. Do parque bicentenário até aqui são 30 minutos de carro. De carro, isso. Então é bem distante, né, mas é um lugar que é muito bonito, a gente queria muito vir conhecer. Aí a gente chegou aqui faltando 15 minutos pras 2h30, ele fecha durante o almoço, né, então ele fecha meio-dia, meio-dia, Daniel? Meio-dia. É meio-dia, e aí ele abre de novo às 14h30. Como a gente chegou 10, 15 minutos antes, o carro não pôde entrar pra poder deixar a gente lá na porta, a gente tá tendo que subir um quilômetro e meio a pé. Vamos lá, tamo aqui pra isso, né, Paula? É, vamos fazer uma caminhada, um cardio. E estamos aqui, ó, ao pé da Cordilheira dos Andes. Olha que lindo, cara, esse cenário. Praticamente uma peregrinação. É? É. Você recomenda subir, Paula? Não, não recomendo subir. Mas vamos lá, vamos chegar lá. Então quase. Chegamos, finalmente. Assim que a gente entra, a gente é recebido por uma moça que explicou aqui a história bem básica do templo e da religião, que essa é uma religião, a Bahá'í, é a religião mais jovem que foi fundada ali no século XIX, então é bem recente. E tem alguns templos espalhados por todo o continente. Esse daqui é o maior da América do Sul, mas o lugar é assim, super bonito. E aí, tá bem assim, no pé da Cordilheira dos Andes. Exato. Maravilhoso mesmo. Não, é um prédio maravilhoso. Agora tem uma escadinha pra subir, vamos? É a segunda parte do cardio. Linda. Foi um arquiteto canadense que fez esse projeto, que lembra uma flor de lótus, vocês estão vendo no prédio aqui atrás de mim. Várias pétalas. Ele é feito de vidro fundido, então dá uma iluminação super especial lá dentro, que a gente não vai poder mostrar, é a única área que não pode ser filmada, é a parte interior do templo. Mas você vê aqui do lado de fora que existe um projeto paisagístico do próprio prédio do templo em si, que foi um projeto vencedor de prêmio de arquitetura. A importância desse templo, né, que além de servir para as pessoas que seguem a religião Bahá'í e receber também turistas e outras pessoas independente da religião para poder visitar o local, é que aqui eles também fazem um trabalho humanitário. Então esses templos maiores aí, mais importantes de cada continente, tem essa função também. Tô bem impressionada, viu? Lá dentro é... Incrível. Muito incrível. Tem inscrição por toda parte, em todas as paredes e uma no topo, assim, aberta para o céu, em árabe, e inscrição em espanhol, em todos os lugares. Uma das que a gente mais gostou é que unimos todas as religiões em um só lugar. Como é que é, Nuno? É, unimos todas as religiões num clima de companheirismo e amizade. Acho muito legal a proposta, né, do templo e da religião Bahá'í. Vou até falar baixinho que já tá bem na porta do templo, mas aqui eles construíram o templo para ser um lugar de reflexão, e aqui eles já fizeram tudo espelhado, né, de vidro, para poder entrar bastante luz. Porque dentro dos conceitos da religião, da religião Bahá'í, eles acreditam que a luz é super importante para você ter o seu momento de reflexão, porque vai te iluminar nos seus pensamentos. Lá na entrada, ela já falou pra gente que aqui é um espaço que não é só para quem é seguidor da religião Bahá'í, mas eles também consideram que é um lugar para qualquer pessoa de qualquer religião vir aqui e ter o seu momento de reflexão. Então, que dentro dos conceitos da religião Bahá'í, eles também falam para a gente poder evoluir como sociedade, e não só evoluir individualmente. Achei isso bem interessante, bem legal. Belíssimo o templo. Adorei. Super aprovado. Se vocês tiverem tempo, venham aqui e visitem, que vocês vão amar. Agora, Daniel, a gente vai para um restaurante, conhecer um restaurante novo, que a gente nunca foi, e tem uma proposta super legal. Hum, eu tô com fome, hein? Tem comida boa também? Tomara, porque eu tô com muita fome, Daniel. Vamos embora. Bom, chegamos para poder fazer um jantar especial num restaurante que chama El Giratorio. Ele gira. Vocês podem ver aqui pela mesa, aqui bem devagar, a gente tá girando e ele tem uma visão panorâmica para Santiago. A gente tá num lugar alto, já dá pra ver até o Cerro San Cristóvão aqui. E a gente escolheu essa reserva das 17 horas justamente para poder dar bem assim no pôr do sol. E a gente vai ver o pôr do sol enquanto a gente faz o nosso jantar. Isso aí. Vocês vão ver que durante o almoço, durante o almoço é janta isso, é uma janta. É janta, é janta. Durante a janta, o nosso cenário vai mudando. Isso. Muito legal. Gente, eu tô achando a experiência tão legal. Muito legal, achei também. E o Sky Costanareira tá bem atrás de você, Paula, lindíssimo. Tá incrível. Lindo. Bonito. Vamos ver a comida. Umas entradinhas. Entradinhas. Parece uma focaccia. Uma massinha, tipo um pizza, pão, né? Parece uma focaccia. Tomei, deixa eu ver. É bom demais, tem jeito. É um pãozinho com queijo e temperinhos. Parece uma focaccia. Achei que ia tá quentinha, não tá, mas tá bom. Não, tá frio. Gostoso. Muito rápido. Tá bonito, viu? Tá, não tá? O que você pediu? Eu pedi um risoto com verduras assadas, com legumes assados. E tá assim, colorido do jeito que eu gosto. Pelo que eu vi, assim, a especialidade deles é muita coisa de frutos do mar. Tem muito marisco, muito camarão. Mas eu falei, ah, eu vou, pra não correr o risco de sentir o gostinho do camarão e passar vou comer uma carne hoje, que eu também, às vezes, não como muito. Eu pedi uma carne com risoto. Um risoto de cebolas caramelizadas. Parece que tá bonito. Vamos ver se tá bom, né? Muito macio. Gente, a minha comida tava assim, excelente. Boa mesmo. Eu fico medo de lugares igual esse, porque você pensa assim, pô, já tem uma atração muito legal, né? Que é o fato do restaurante estar girando. Aí você pensa, ah, às vezes eles não vão dar muita bola pra comida. A comida vai ser mediana. Mais ou menos. Mas olha. Nossa, tava muito boa mesmo, assim. A carne, no ponto, é excelente. O sabor é excelente. O risoto também. O meu também tava excelente, galera. O risoto tava bem cremoso, do jeito que eu gosto. E tinha uma boa variedade de legumes. Eles estavam super bem feitos. Sabe quando tá macio na medida? Você vê que não tá com o negócio cru, entendeu? Tava assadinho e cozido na medida, assim. Eu amei. Muito gostoso. O tempero também tava muito bom. Uma coisa importante, Daniel. É necessário reservar. Ah, é verdade. Se não reservar, não vai conseguir chegar e sentar, não. Sim, importante. Então façam sua reserva. Se vocês chegarem aqui em torno de 5, 5 e pouquinho, o horário é perfeito. Porque a gente tem esse pôr do sol maravilhoso. Hoje tá um dia com a nuvem bem limpa, assim, né? Tá tudo lindo no céu. E tem um outro lugar que também é muito legal da gente ver o pôr do sol. É no próprio Sky Costaneira. Que é o mirante que a gente tem aqui no prédio Costaneira. Que é um dos maiores prédios da América do Sul. E a gente vai mostrar pra vocês agora como foi a nossa experiência indo lá no Costaneira. Galera, vamos aproveitar que a gente passou aqui no hotel pra mostrar o quarto pra vocês, que é uma coisa que vocês adoram. A gente tá adorando ficar aqui nesse hotel, que foi uma dica muito boa da Explora Chile. Porque a gente tá super bem localizado. O bairro chama Providência. O Costaneira tá daqui que a gente tá vendo na nossa janela. Tem um shopping gigantesco aqui embaixo. Então, assim, ele tá numa localização muito, muito boa. Esse hotel chama AC Hotel Santiago Costaneira. Faz tudo parte aqui do mesmo complexo, no mesmo quarteirão, né? Em 2019, vocês viram que a gente ficou hospedado no centro da cidade de Santiago. Aí, dessa vez, a gente contou ali com a ajuda da Explora Chile pra dar uma dica do melhor lugar pra ficar. Não é mais tão indicado assim turista ficar hospedado no centro, tá? Já vou dando essa dica pra vocês ali. A gente tem que tomar cuidado hoje em dia, infelizmente, né? Com alguns furtos, esse tipo de coisa. Então, é legal vocês terem, assim, assessoria de uma agência como a Explora Chile, que também é de brasileiros, fala português. Principalmente se for a primeira vez que você tá vindo pra Santiago. Pra te falar ali o melhor lugar pra ficar hospedado, as melhores regiões. Que a sua viagem vai ficar ainda mais fácil e melhor. Então, vou mostrar o quarto aqui pra vocês. Começando aqui com a área onde tá a nossa cama, que é bem confortável. Sim, é um hotel moderno, né? Assim, é arquitetura e toda a decoração meio moderno, né? Exato. Muito confortável, assim, bom do jeito que a gente gosta. A gente tem uma vista linda. Sim. Aqui, deixa eu abrir já. Vou fechar aqui. Olha aí o que tem aqui, ó. Tchan! Aqui a gente consegue ver o Cerro San Cristóvão, que vocês já viram no primeiro vídeo que a gente postou. Verdade. E aqui embaixo tem um shopping que chama Costaneira Center. Dá pra ver. Ai, quase que eu caí. Tem a janela. Vai cair, hein, Paulo? Quase que eu caí aqui. Nesse vidro aqui dá pra ver a praça de alimentação. Sim. E o bacana, gente, é que esse shopping tem, assim, todas as lojas que vocês podem querer ir, conhecer, fazer compras. Tem um supermercado gigantesco também. A gente mostrou isso. Que vocês já viram que é o Jumbo, tá aqui. E a gente tem uma saída do elevador do hotel, tem um corredor que a gente já sai na praça de alimentação. Precisa nem ir lá fora. Precisa nem passar na rua. Muito prático. E aqui a gente tem o nosso armário, onde a gente coloca as roupas. Tem até ferro de passar roupa, que eu achei um diferencial. Mas eu nem usei, Paulo. Olha só. Aqui estão as minhas tech shirts. A gente traz essas camisas todas da Insider, porque elas têm uma vantagem muito legal. A gente não precisa passar elas. É verdade. E aí, o que a gente faz? A gente pendura elas no armário e no dia seguinte elas já estão, assim, quase desamassadas. Pega a outra, Paula. A outra tá muito boa já. Essa daqui já tá... Aí, ó. Você nem fala que isso aqui tava dentro de uma mala. Não tem nenhuma marca de dobra mais. Né? Tava super dobrada na mala. Outra dica boa de dar, Daniel, é quando você pega uma camiseta da Insider, tipo essa minha, se tiver com alguma marquinha, coloca ali perto do chuveiro enquanto tá tomando banho, que o vapor já vai... Essa aqui tá lisa. Essa aqui parece que eu passei. É por isso que a gente sempre traz, né, Paula, as Insiders, as roupas da Insider para nossas viagens, porque elas são muito boas. Hoje eu tô usando a minha Wingsuit, por exemplo, que é belíssima. Coloquei só uma segunda pele por baixo e já tá mais que o suficiente pro clima de hoje. Vocês já sabem que a gente tem cupom de desconto, cupom num pulo. Link aqui na descrição. Aproveita e vale pra qualquer um dos produtos lá no site da Insider. Isso aí. Então aqui tem banheiro, aqui ficou chuveiro. Ah, um chuveiro muito bom, inclusive. Abrarei as duas portas ao mesmo tempo. Super potente esse chuveiro. É, aquela duchona quente, assim, do jeito que a gente gosta. E aqui tá o banheiro separado. Sim. Achei muito bom, bem dividido. E eu achei legal também, é que eles não colocaram aqui, ó, até uma abertura, tá vendo? Aqui a gente vê o resto do quarto, ó. É. E aí tem um espelho aqui na frente e dá uma sensação de que o quarto é bem maior, né? Exatamente. Muito bom. Muito bom. Agora a gente tá indo justamente no Sky Costaneira. Sim. Aproveitar essa vista do final do dia, desse mirante, que é bem bonita, que dá pra ver a cidade inteira. Isso aí. Então bora lá. Ingressos comprados custa 16 mil pesos por pessoa. No final de semana, né? Segunda, quinta, 12 mil por pessoa e sexta, sábado, domingo e feriado 16 mil por pessoa. Lembrando que no domingo as crianças não pagam. Tem um espelho aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora a gente está aqui no Museu Interativo para a gente conhecer esse lugar que parece ser muito legal aqui em Santiago, um passeio bacana. É um museu de ciências, né? Todo museu de ciências é muito legal. A gente vai entrar agora para poder conhecer. Compramos as nossas entradas antecipadas, hein? Para não ter nenhum problema de chegar aqui e não tentar. A gente tentou comprar no dia lá, não tinha disponível. Não estava disponível, é. Por via das dúvidas, a gente comprou no dia anterior, porque aí não tem erro. Exatamente. Bora lá conhecer. Vários de vocês perguntam, tem muitos seguidores que têm filhos, né? E perguntam onde que são os passeios legais para poder fazer com filhos. Olha, esse aqui parece que, pelo que estou vendo aqui do público, com certeza é um lugar que dá para trazer crianças e elas vão se divertir. É verdade, só tem adolescente, criança e a gente. É. Também, só somos adolescentes. É isso. Adorei, Daniel. Posso passar o dia nesse museu. É a malhação antes do dia, Daniel. As crianças estão enlouquecidas. Loucura, loucura. Loucura total. Melhor área, achei. Felicidade, fazer polinhas gigantes. Música Daniel, estou adorando. Vamos para o próximo. Música 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 Fala, me diverti muito. Muito legal, gente. Eu amei. Vale a pena. Estou até um pouco suada. Música Entrei na vibe caótica do adolescente ali e me senti quase da turma. Mas olha, não precisa ser criança e adolescente não. Pode vir que vai se divertir. Pode. Vai. Vai. É divertido, entendeu? É isso. Música Espero que vocês tenham curtido essa nossa viagem pelo Chile. A gente se vê por aí e até o próximo vídeo. Música Música